E quem é a Joana? É você? Quem é... Eu não sei se é... Julgulantos? É você? Deve ser isso, porque eu estou pegado na mão. E quem é... Miriam Márcio? Ah, Miriam Márcio. É parecida com você. É, né? Mas olha, a gente está feliz que o Marcio estava falando. É, eu estimo em vocês. Muito bom. E você fez parte também da mesma... Pra assinar com ele. Não. Aquele foi... Quem é a Nilson? Joa Nilson? Joa Nilson? Joa Nilson. É Joa Nilson. Joa Nilson. Joa Nilson. É, Joa Nilson. Eu pensei que fosse isso, que é Joa Nilson. Não. Aí eu li o que também tem que ficar bem. Resistir. Eu quero fazer quatro perguntinhas pra vocês. Tá? Pra gente... Pra ser imônio. Vocês podem responder sim. E vocês podem responder não. Tá? Vocês aceitam Jesus como o Salvador de vocês. E vocês aceitam Ele como o Senhor. Agora vou só diferenciar aqui uma coisa da outra. Salvador. Quando a gente diz, aceita Jesus como Salvador. Todo mundo aceita também. Você foi lá no presídio. Aí, aí aceita Ele. Aí eu quero que eu aceite. Agora como o Senhor. Já é um pouquinho diferente. O patrão é o Senhor. Você não obedece as obras do patrão. Porque Ele é seu Senhor. Então, a mesma coisa é essa estrutura. Se você aceita Jesus como o Senhor, significa dizer que daqui pra frente, vocês não vão mais fazer a vontade de vocês. Vocês vão fazer a vontade do seu Senhor? Vocês estão dispostos a fazer isso? Disposto? Coisa boa. E vocês, aceita a Bíblia como regra de fé pra vida de vocês? Se a Bíblia disser, é vermelho, é vermelho mesmo, é encarnado? Muito bem. Vocês aceitam o vigoramento dos dez mandamentos? Saída, estando em evidência, inclusive o quarto mandamento, que é a observação do sábado. E é desejo de vocês descansarem esse dia, guardar o sábado do Senhor, esse quarto mandamento. Que pressão, hein? Que pressão. E, última pergunta. É desejo de vocês sustentar essa igreja, com o santo e o vício de vocês e as santas ofertas. Olha aí, que pesado. Vocês, você vai ir pro PG? PG é pequeno grupo, na sexta-feira. Olha, cadê jovem viu? Coloca essa jovem aí no pequeno grupo. Você, você vai ir pro PG. E aí, é o chá, vai bater tudo. E você? Vai pro PG, olha aí você. Pra PG, né? Ótimo. Já te chamou a palma, né? Beleza. Muito bem. Há um apoio pra esses quatro serem platizados. Então, agora, dê uma calorosa salva de palmas. Se caminhar aqui, que eu vou... Eu quero... Vou ouvir aqui, os parentes aqui, os amigos da Jornaldaf, que veio prestigiar esse momento aqui, da Jornaldaf e também da Nilceia, eu sei que eles ajudaram nesse processo. Nesse momento, Pai, eu vou batizá-las para a realização do sonho delas, da igreja e de seus parentes. Vou fazer esse batismo para que os seus pecados sejam perdoados. E os vossos nomes sejam escritos no livro da Jornaldaf. E eu vou as batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. 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 Eu vou batizá-los para que os pecados deles sejam perdoados e enterrados nessas árvores. Toda a sua vida preguiça. E também vou batizá-los para que os seus nomes sejam escritos no Livro da Vida. E eu realizo esse batiz, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. 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 E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.